Fala galera, meu canal é seu canal RPG Londres, estamos direto de Neyrik Mall Aqui nos Estados Unidos, olha aí o Jaguar 2015, top de linha Tá aí pra vocês, não podemos perder essa oportunidade Valor dele 99 mil dólares, tá aqui Olha que show de carro, traseira dele Quatro descargão, esse é o F-Type R Pra quem não sabe, a Jaguar é Land Rover também Tá aí, olha que show Estamos tentando ver por dentro, mas a claridade não deixa mais alguma coisa, dá pra ver LED nos retrovisor Roda tudo de freio na cerâmica O carro realmente é show de bola A frente Show de bola né galera Então, registrando esse vídeo aí pra vocês, pra não deixar passar em branco Jaguazão 2015, pra vocês conhecerem aí direto de Londres, dos Estados Unidos Um abraço É nóis Valeu Valeu